E o clima tem sido um grande vilão para a safra de café em 2021. Confira agora uma reportagem completa sobre o déficit hídrico nas lavouras cafeiras. As lavouras estão assim, judiadas, com alto índice de desfolha. Isso é resultado da falta de chuva e das altas temperaturas. Situação que vem se agravando ao longo dos meses. A gente está com um baixo armazenamento de água no solo, um déficit hídrico muito grande, conforme a gente nunca vivenciou, principalmente nesses últimos anos. A gente fechou setembro com acima de 140 milímetros de déficit hídrico aqui em Varginha, na nossa estação experimental. Outubro aumentou ainda mais esse déficit hídrico, a gente choveu apenas aqui em Varginha, 30 e poucos milímetros, menos de 40 milímetros, então acentuou ainda mais esse déficit hídrico, porque com esse baixo armazenamento de água no solo, ainda a gente teve setembro e outubro com temperaturas muito elevadas. Algumas pragas, como o bicho mineiro, atacaram os cafezais. Além desse déficit hídrico que causa essa desfolha das plantas, a gente teve alguns ataques, principalmente de bicho mineiro, também ocasionando ainda mais essas perdas, ocasionando ainda mais essa desfolha das plantas. E o reflexo será a queda de produtividade da safra 2021. Se a gente tiver uma queda desse ano para o próximo ano, de 25% em cima de uma safra de 61 milhões, 620 mil sacas, nós estamos falando de uma redução na oferta a nível mundial para o próximo ano de quase 16 milhões de sacas. E isso com certeza vai impactar no mercado. Mas o que todo mundo está se perguntando é que mesmo com a expectativa de queda de safra para 2021 e alguns especialistas apontando em até 30%, por que o preço da saca do café não apresentou reações expressivas no mercado? Nós estamos em um período de pleno abastecimento. Ou seja, nós temos a safra do maior produtor de café do mundo, uma safra grande, que está com as exportações em pleno andamento. Nós temos aí alguns países que começam a colheita em outubro, cujos cafés também já estão começando a ser exportados. Ao mesmo tempo, a gente tem também toda essa questão de pandemia, ela gera nos players de mercado um sentimento de instabilidade a nível de economia mundial. Instabilidade, aversão ao risco. O que eles costumam fazer? Eles liquidam suas posições em ativos de risco, tais como o café, por exemplo, e migram para poder investir em ativos de maior segurança, como o caso do dólar, que a gente vê que vem tendo algumas altas. Esses fatores, num curto prazo, eles tendem a, de fato, segurar as cotações no patamar que já estão. Agora, num médio prazo, à medida em que os números da próxima safra começarem a surgir e que a gente tiver, de fato, a quantificação das perdas, é muito provável que a gente vá ver alguma reação das cotações. Alguns produtores já estão preocupados com as entregas de safra futura e começam a fazer negociações com as cooperativas e aconselháveis pela Procafé. A gente percebe que tem muitas cooperativas já disponibilizando as operações de recompra para esses cooperados. Ou seja, é a operação que a gente chama de washout, que nada mais é do que o produtor, por exemplo, ele vendeu para a safra do ano que vem mil sacas e agora a estimativa dele caiu muito, ele acha que talvez ele não entregue nem 800. Então, como ele está vendido em mil, ele vai, recalcula a sua safra já considerando o intempéria desse ano, coloca uma margem de garantia, né, e ele faz a recompra de uma parte desses lotes. A situação com o clima ainda é preocupante, já que entramos em novembro e não há uma boa expectativa de volume de chuva. A gente já vê que já está difícil superar esses 150, 130 milímetros previsto para esse mês, então a gente vai entrar aí em dezembro ainda sem armazenamento de água no solo, estendendo ainda essas perdas. De acordo com o engenheiro agrônomo, a situação se assemelha à última seca que foi em 2014. A gente teve uma, a mais recente que a gente vivenciou foi em 2014 e seguindo de 2015, que a gente teve uma quebra muito considerável na produção de café. Esse ano a gente está vendo algo muito semelhante ao que ocorreu, muito embora as lavouras em si, esse ano, estão ainda mais em situação preocupante do que em 2014. As lavouras, a gente que anda no campo, vê bastante, as lavouras estão muito mais depauperadas do que estavam no ano de 2014.